Oi pessoal, aqui é quem fala o Matheus para mais um Pet Que Explique. O assunto de hoje é Covid-19. O que a gente vai falar hoje nesse vídeo? Vai falar da origem desse vírus. Onde ele surgiu e como surgiu? Bom, basicamente esse vírus surgiu na China, no mercado de Wuhan. O que esse mercado tem de especial para originar o vírus? A hipótese mais provável é de que a falta de higiene do mercado e a excessiva aglomeração de animais vivos e mortos ocasionaram no surgimento do Covid-19. Acredita-se que o Covid-19 foi originado através de um morcego. Mas o morcego não foi o transmissor dessa doença. Ele teve um intermediário de transmissão para o ser humano. que foi o pangolim. Acredita-se que o vírus partiu do morcego, passou para o pangolim e do pangolim passou para o ser humano. Ou seja, o pangolim sendo o intermediário da doença. Esse tipo de vírus que passa de espécies para outras espécies é denominado de vírus zoonótico. Esse vírus tem uma capacidade de adaptação extremamente perigosa, como a gente já viu em outros casos, como SARS e MERS, que foram outros surtos de doenças que não tiveram proporções tão grandes como a gente tem hoje do Covid-19. A maior ameaça do Covid-19 é a alta taxa de transmissão desse vírus. As pessoas se contaminam de maneira muito rápida. O contágio é muito rápido dessa doença. Rápido no sentido de que o mundo globalizado, da forma que ele está, uma única pessoa pode contaminar o mundo todo. A dissimilação dessa doença vem sendo feita pelas pessoas que viajam, vão para outros países, vão para shoppings, vão para bares, vão para comércios. Então, essa doença se propaga de maneira muito intensa. É isso, pessoal. O PetBio queria apresentar informações sobre o Covid-19 e sobre a pandemia que a gente vive hoje. E até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto